Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje é mais um Erros de Gravações da nossa série, né, do Garoto Pobre, exatamente, que é o Apaixonados. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa série, porque a gente tá gostando bastante, a gente tá fazendo ela. Ela já tá agora na reta final, tá? Porque é uma série, é uma minissérie, basicamente, né? Então, eu espero que vocês estejam curtindo. Mas, vocês sabem que tem muitos erros aí durante as gravações, então, vou mostrar pra vocês vários deles que aconteceram durante essa semana. Eu quero pedir pra vocês deixarem um like, deixar muito joinha aí, se inscreve no canal pra gente chegar a 21 milhões e meio até o final do ano, e é nóis demais, fechou? Agora, fiquem com os erros. E vai. Assim não tem jeito. Vocês tão me pressionando que eu tô barrando errado, né, meu? Eles precisam fazer um curso intensivo de varredura. É um curso de varredura, velho. Quem te falou que eu tô de graça com o Pedro? Ele tem nome também, tá? É Pedro. É rapado. Já começa com o P. Matheus, coloca uma hora depois e... Xablau. Tamo aqui. Tá, mas o que que eu vou falar? Você vai falar... Tchau, Matheus. Essa camiseta é sua? Não. Do meu pai? Eu acho que é. Do meu pai? Não, do seu pai, né? Oi, do meu pai. Oi, Igor. Que bom você ver, miga. Ai, miga, pois é. Tô curiosa. Eu vi mesmo, você tava bem... Você tá curiosa por mim? Não, faz isso, tô curiosa. Vem, diz, vai. Pula, pirata. Pula, pirata, vai. 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 Pode ir. Vai. Oi. Pera. Que isso, minha filha? Você tá louca? Gente, vou até te beijar. Será que eu não posso? Que exadinho foi essa? Vai. E vai. Que susto. Que susto, véi. Tudo que vai, meu. Tudo que vai, meu amor. Meu, meu amarelo é impressionante. É da gelatina, né? Ai, é gelatina. Mano, que susto, eu falei que eu tô morrendo. Juro que eu achei que eu tava morrendo agora. Príncipe, já deu dois indícios, diz não sei quem aqui. Olha isso. Ai. Eu vou combinar com o seu cabelo, príncipe. E aí, com o seu. Não, o meu é platinado. Meu é louro. E vai. Eu acho que hoje em dia eu ia conversar. Tá bem. Você querendo rir? Não. Fala, Pedro. Eu acho. Fala, eu tô cansada de você já. Entendeu? Tô cansada de você. Eu tô errando a série, só isso. E gravando. Pula, pirata. Eu tava concentrado. Hoje eu tava concentrado. E vai. Não, Pedro. Arrume esse direito agora. Olha, eu vou dar uma sacada. Dá. Dá. Ai, Pedro, Afonso. É você que vai trombando em tudo aí. Louca. Escopata. Que bichão. Macaque te ama. Fala com o meu celular aqui. Não, não entendi. Aqui. Fala com o meu celular. Fala com o meu celular. Vai. Três e... Grava, né? Pedro, né? O quê? Deu ruim. Deu ruim? Como assim deu ruim? Deu ruim. É sério que você vai falar de jeito? Vai. Não, deixa aberto. É. Vai. Três e... Gravando. Mano. Eu falei com o meu pai, acabou tudo, Pedro. Para de falar desse jeito. Para de falar desse jeito. Eu falo de jeito que eu quis... Não fala. Eu falo de jeito que eu quis... Não fala. Não fala. Beijo, beijo, beijo. Vai. Vai. Ah, tá. E ela, de repente, quer ficar com você, né? Ficar namorar com você. Como vocês dizem, ficar... Do nada. Porque você nem abriu a boca, nem falou com ela. Ah, é o meu meu, né? Ah, tá. É o meu meu, né? Senhor Palomino. Ah, é o meu meu, né? Senhor Palomino. Vai. Cai assim. Vai, assim, tá triste? Ah, eu já sabia que você ia fazer isso aqui. Calma, vai. Vai. Mostra para a galera como é que você chama o seu patrão. Palomino! É! Por que que eu fui fazer isso também? Menina chata do caramba. Desnecessária. Idiota. Dá-me entendendo. Parece... A vez que eu vou dar a Ana. Ih, a loucura. É, a loucura. Começou. Começou a loucura. Cada um louco. Ai, Deus, vai. Três, aí, vai. Não devia ter... Não devia ter me envolvido com ela. Para! Não. Para! Só para você ir bem na cena. Eu tenho 15 minutos. Eu estava achando que você estava muito bem na cena. Vai, então vai. Pula. Estou achando. Pula. Pude, vai, pula. Três vezes, velho. Eu não devia ter me envolvido com ela. Agora, eu não vou ter nem ela, nem meu emprego. Nossa, como que eu vou ajudar meus pais? Mas... Ai, que droga. A Satiana. Juro que Satiana. Ela se fala... Olha. Ela tocou. Nossa, eu não tenho o peito do setor do Brasil. Mas ela tocou, vai. Era para o pé ter me defendido, velho. Três e... Vai. Assim, um dia eu tenho envolvido com ela. E aí, você é Virgínia. E aí, meu Deus do céu. 15 minutos. Vai, eu não consigo mais. Vai. Vai. Três e... Vai. Foi. Como é que você está? Eu sabia que você ia fazer uma besta, velho. Sabia. Sabia. Trouxa. E vai. Não vai. E... Vai. Tudo bem? Tudo bom. Nossa. Não me parece que eu vi você ontem. Não era hoje? F***. E gravando. Amiga, cheguei. Nossa. Olha, como é que eu quero? Cara, fica jogando essa fazendinha. E ela está perturba na mente. Vai. Amiga, estou aqui querendo-te. Eu também sei que o garrão dela era de o teste e os balnear. De novo. Ela também teve uma letícia. Que se macacãozinho dela nos 80, tá? Ela tava muito é assim, tá? Já tava muito lindo? É assim, gravar. Top, top, cheguei. Hum? Startup foi Juizou. Foi no vídeo mesmo? Era no meu vídeo. Bom, galera! Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, se vocês gostaram do erro de gravações Não se esqueçam de deixar o like Deixar muito joinha, se inscreve aqui no canal Pra vocês ficarem ligados em todos os vídeos Sai meio dia, duas, seis e oito, fica ligado Nesses horários e é nóis demais Um beijo pra vocês e amanhã voltamos Com a programação normal, meio dia, duas, seis e oito Fechou? Valeu, falou e tchau Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais que eu tenho certeza Que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido Pra vocês assistirem, vai, 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 vai